Gente, que tempo seco é esse, gente? Tá assim na sua cidade? Aqui, na cidade onde eu moro, sul de Minas, tá tão seco, tão seco, que na semana passada meu nariz até sangrou um pouco de tão seco, e a hidratação é muito importante nesse período, né? Por exemplo, não sei onde você mora, a cidade onde você tá me seguindo, mas aqui, sul de Minas, você olha e não vê a paisagem, você vê uma faixa de nuvem cinza, sabe? E isso é muito prejudicial, porque não tá chovendo, o tempo fica seco, a umidade tá lá embaixo, e isso causa problema em respiratório, enxaqueca e vários outros tipos de problemas. As unidades hospitalares já estão cheias, as crianças não aguentam, né? Por isso que é ideal você manter a sua imunidade lá em cima. E o ideal também é hidratação, gente, você precisa se hidratar. Olha, eu vou te dar uma dica, porque a hidratação nesse período, principalmente períodos de seca, onde tem incêndio, né? Tem muitos incêndios aí na sua cidade, tá tendo também? Se você não hidratar, você acaba tendo enxaqueca constante, dor de cabeça, perda de massa, constipação intestinal, problemas respiratórios. As crianças sofrem com problema respiratório, então procura sempre dar uma fruta pro seu filho, sua filha, acerola, limão, excelente fonte de vitamina C pra alavancar sua imunidade. Chás que ajudam na imunidade, você também se alimente bem, hidrate bem. A hidratação é excepcional e eu tenho certeza que você não bebe água. Quer ver uma dica pra você beber água? Olha só. Beber água na quantidade correta. Por exemplo, eu, um ser humano de 80 quilos, quanto de água eu preciso tomar? Você faz a conta, são 50 ml vezes o seu peso atual. No meu caso, 80 quilos, são 50 vezes 80, daí é 4 litros. Faz a conta aí, a sua conta, dê quanto que você precisa de água. Só pegar 50 vezes o seu peso corporal. Israel, mas eu não aguento tomar isso tudo de água, eu não tenho esse hábito. Aguenta sim, olha só. O que eu faço? Isso aqui tem 1,5 litro. Eu me dedico a tomar 1,5 litro de 7 da manhã a meio-dia. Aí eu encho de novo, de meio-dia às 6, bom, mais 1,5 litro, daí já foi 3 litros. Depois eu encho até a metade, até 1 litro e tomo de 6 a 9 da noite e tomo 1 litro de água. Eu consigo tomar 4 litros. Você também consegue. Faz essa conta e faz essa água fracionada durante o dia que você consegue beber água corretamente. Faça isso, mas a hidratação nesse período de seca é muito importante.